Um homem de 35 anos foi esfaqueado em Torres Novas e ficou em estado grave. O alegado autor do crime foi apanhado pelas autoridades. O incidente ocorreu na tarde desta segunda-feira, na sequência de um conflito entre duas pessoas na cidade de Torres Novas, em Santarém. Apesar de ainda não se saber os motivos, o homem de 52 anos terá esfaqueado a vítima, com vários golpes na zona da clavícula, pescoço e face. O alerta foi dado por volta das 7h15 da noite para uma agressão com recurso à arma branca. Quando a PSP chegou ao local, conseguiu interceptar e deter o suspeito que ainda estava na posse da faca usada para cometer o crime. Apresentava escoriações e hematomas e foi encaminhado para o Hospital de Abrantes, para onde foi também a vítima de 35 anos, em estado grave. No local estiveram duas ambulâncias do Centro Hospitalar Mediotejo, uma de suporte imediato de vida e uma patrulha da Polícia de Segurança Pública. Legenda Adriana Zanotto